Música 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 Pode tirar a masca? Pode tirar a masca, rapaz, peraí, rapaz Que que é isso aí? Você estava lá no passado? E aí, pai Tá bem? Tranquilo, satisfação Tá louco? Tudo no que é, rapaz Estou linda, pai Tô aí. Demorei, mas eu vim, né, pai? Tu vai cantar uma música pra mim ao vivo, motivou pra parar a música, pai. É... O do Robin Hood. Eu sou muito ruim de memória. Imaginei, subindo eu tô na favela. Sou Robin Hood, ferro. Calma, calma, que vai vir coisa boa. Calma. Não fala muito não que vai fazer o... O que que é isso aí, pai? Aí eu tava lá na casa, eu fui deixar uma pintura da Mônica Schaus. O Correios 9 você tava lá no dia. E deixa quando eu for... E tu trabalha com o que aí? Pega essa falta aí. Deixa quando eu for em São Paulo e eu vou gravar um trabalho pra ele. Vai pra ele. Vou deixar uma gaveta. Boy do Charmes, pai. Quebrada do... É como o teu nome? Não, favela do Charmes, né? Lá na praia. É, São Vicente, onde eu nasci lá, onde eu cresci. Viver quase a minha vida toda, lá na periferia. É essa moça aí, pai. E hoje eu moro na Praia Grande, né? Quem que é ela? Ela é esposa do meu... Pensei que era sua mulher que falou, mano. Não vai subir só se colocar a moeda, mas ela espia também. Minha mulher fica em casa. Liberou, você vim pra mansão marona? De boa. Caraca, pai, coragem, hein? Não, mas ela é até de boa. Tem umas moinhas que embaçam, né? Pô, pai, tem uns aí que volta de ré. Tu faz isso aí como, pai? Na mão? É, pincel, né? Ó, se você vai gostar, qualquer coisa a gente dá um jeito. Dá um jeito, pai? Caraca, pai. Aí você faz o nome chorar. Caraca, pai. Você tem tanta pintura ali na sua casa, né? Mas essa ficou uma vislona, pai. Dá pra você levar e trazer pra onde você quiser, né? Deslocar, então... Caraca, pai. Por que que o coração, pai? Ah, o coração bate intensamente, né? Tá todo momento aí. Minha mãe viva. Eu sempre falava que o coração dela batia junto com o meu. Então, às vezes, era três horas da manhã. Eu sabia que o meu coração batia diferente. Dois minutos, minha mãe me ligava. Sempre. Então, ver essa imagem aqui dela viva, pai. Tu deu uma vida pra véia, pai. Tu fez como esse quadro aí? Eu vim pra cá pra uma exposição, né? Aí, nessa exposição, eu fiz algumas pinturas. E eu deixei um separado, porque eu tinha a intenção de te dar essa pintura. Mas você fez como isso aqui? Pincel? É, tinta óleo. Óleo e acrílico, né? Mas no pincel ou no homem? Pincel, sim, pincel. Caraca, olha o cara, pai. São dois pincéis. Aí que são três camadas. A foto original era essa? É, eu procurei no Instagram e saí procurando até o final das últimas fotos. Porque, assim, vocês têm foto dia a dia, cotidiano, e perde muita qualidade, assim, né? Pra ver os detalhes. E essa aí foi a que eu achei mais, ela bem mais visível pra... É que eu tô do lado dela nessa foto. Isso. Aí eu quis... Aí eu tive que tirar o boné, né? Não sabia como fazer. Tu fez ela com o cabelo bem bonito, que ela gostava quando ela saiu do salão, pai. Isso. Tu rejuvenesceu a minha véia. Mano, detalhe da... Você fez detalhe da véia, detalhe da blusinha dela, véi. E se você... É... Tem um sinalzinho também, né? Não sei. Caraca. E o cabelo? E o cabelo, pai. Botou vida nela. É, porque quando a pessoa conhece, que convive, conhece mais a anatomia, né? Sim. E já não tá zoeiro que eu vou dizer se tá parecido ou não, né? E tu trabalha com isso aí, pai? Como que é? É... Tiago, eu não trabalho com isso. Isso é um hobby? Eu tô tentando trabalhar agora, né? Porque, assim... Pronto. Pronto. Começou. Começou, pai. Já é aqui. E você achou agora? Porque, assim, eu sou do São Miguel, do Rio Grande do Norte, né? E aí... É complicado lá viver de ar. É complicadíssimo. São Miguel, galera, é a cidade onde meu pai nasceu e na onde minha prima mora. É harmônica. Isso mesmo. E aí eu tive... Em 2019, aqui em São Paulo, né? Comecei a trabalhar, tive essa pandemia e tive que pagar tudo. Foi onde eu conheci o seu canal. Comecei a... A ver seus vídeos, né? Na época de 2019, mas acho que nesse dezembro, por aí. Aí deu... Foi uma pandemia, não deu pra trabalhar, né? Aí eu voltei pro Nordeste lá e fiquei. Se fazer nada... Não tinha opção sem poder manter a casa, né? Mas você já ia desenhar isso, tá, pai? Desde criança. Desde criança. Não tinha lápis. Eu pegava o cavão da madeira mesmo, do fogo. Pra riscar a calçada, a parede. Era assim. No Nordeste é assim, pai. Na favela, o cara não tem lápis, vai com... Cavão. Então, ajudava muito. E na escola, eu pegava o giz da professora. Quando eu era pra casa, não tinha nenhum. Eu pegava pra mim, né? E ia lá pra casa desenhar. Sempre teve essa... Tive essa motivação pro... Desejo pra arte, né? Mas, felizmente lá... Tu é um artista, pai. Eu acho que tu merece aí a oportunidade. E eu tinha... E você não faz em parede, não? Olha, já passei todo tipo de pintura que você imaginava. Parede, já pintei ônibus de banda de forró na época. Mas você pinta com spray, não? Já pintei com spray, com aerógrafo, com... Então, essas paredes pretas aqui da mansão, você só vai pintar? Tranquilo, tira. Já pintei, já pintei, já pintei. E tu tá morando onde aqui agora? Não, pintei não, mas esses dias tem um rapaz lá, na nação Remo, perto da USP. Tem um rapaz lá, o nome dele é Iso. E você tem... Faz grafique. E você tem material pra fazer aqui, pai? Material? É. Quando ele sou miguel, eu peço pelo correio. E aqui? Aqui, eu compro lá na Marquês de Itu. E o que você precisa? Ah, material, né? Então, tu vai ter emprego aí por um mês aqui na mansão, pai? É, topo de cadeira. Quero que você pinta todas as paredes aí, pai. É tudo que eu falei só, pelo amor de Deus. Já tá empregado, pai, um mês aí. Eu conversando ali com o rapaz, ele já florei, foi muito raio fazer isso com ele. Aí, pai, já tem emprego aí, e vai parede, viu, pai? Tudo preto aí, tudo vai... Meter macho aí, hein? Eu não esperava isso não, mas... Poxa. Esse é trabalho que tu quer que tenha, pai. Tem trabalho ou não tem, pai? Muito. Aqui é a fartura, pai. Por isso que você tá aqui, pai. Deus te surpreendeu, pai. É. Por isso que o Boy do Charme está aqui, pai. Olha aí, olha eu aí no terror. Vai dar bom. Cara, meu fã, sei que o companheiro. Vai dar bom. Sou fodeiro de quanto, pai? Não tem noção. Eu sou da época que a tua música passava, era a época dos estilos com o teto. Golfão. Isso. Estralando e nós o quê? Sonhando, pai. Sim. Você é louco. Você é louco, pai. Eu tinha um certo preconceito. Sim. Eu comecei a gostar vendo, acompanhando o trabalho dele. Então, assim, mudou muito. Muita coisa. Muita coisa, né? Hoje vai passando a minha idade. A questão é, pai, amanhã comprar tinta, você fica... Como que é, pai? Pra mim é trabalho, é macho. Trabalho aqui é... Tempo é dinheiro, tempo é... A morte tá perseguindo nós aí. É verdade. E aí? O tempo é... É tudo. Eu tenho duas encomendas pra fazer que eu consegui. Porque quando eu cheguei, eu só vi que o dia da passagem... Dividendo o cartão do amigo, né? Cheguei, comprei o material, porque o meu material ficou esbarrado no aeroporto. Não deixar de trazer, né? Porque de filho, questão química, né? Produto químico. Aí eu fiquei... O dinheiro que eu tinha pra me manter, eu tive que comprar o material. Aí eu... Só arroz e ouro, cara. É o que tinha. Aí tava acabando, né? Então, agora que tava acabando, aí eu... Consegui um rapaz da casa lá, né? Que eu tô morando lá. Na onde que é aqui, São Paulo? Na São Reno. Na favela São Reno. Perto do lado da USP. Em Butantan. Um pequeno, né? Longe, longe. E como é que você para aí, pai? Você vê que isso aqui... Eu vim de metrô. Isso aqui na mão? Sim. Aí o metrô passou direto, eu tive que voltar. Aí eu fui... Mas o resumo, pai. Vai passar o mês aí metendo marcha? Vou, vou. O que você precisa? É... Todo mundo procura oportunidade, né? É isso. Mas a oportunidade, às vezes, vem disfarçada e a gente não percebe e deixa passar. Então, se a oportunidade chegou até mim, eu vou aproveitar. Um mês aí metendo... Eu quero nada branco aqui no Mansão, pai. Tudo gravitado. Tá bom? Demorou. Tu consegue fazer... Isso aqui você consegue replicar na parede? Seria um problema. Dez vezes o tamanho. Tem um método para produzir o desenho. O esboço, o decal... E criar. Você sabe criar também? Criar, sim. Mas, é... Sim, eu consigo criar. Então tu vai ser o cara aí, pai. Vamos meter uma imagem aí. Eu, quando eu faço minhas criações, vem de minha imagem, né? É... Somente. Você vai fazer ET para tudo quanto é lado. Ih, pai, o Imbu está chamando para gravar. Aí eu... Por sorte, esse rapaz da casa que eu estou morando, ele viu no trabalho e falou... Poxa, Giano. Legal, eu vou encomendar um. Para mim... Só o vó. Aí eu fiquei mais sossegado. Mas a questão é, vai meter macho aí na parede? Vamos. Aí, pai. Aí eu... Toguro, pai, olha lá. Coração, sangue. Calma lá. Avanção no destino, né? Determinação, foco, hospedação, caraca. Calma lá. Quem viveu aí os anos 90... Toguro, pai, né? Lembra do livro Rakshou? Lembra bem, né? É isso, pai. Vai trabalhar para nós, então? Então tem emprego aí, pai. Então amanhã estou aqui. Agora vamos comprar tinta já, meter macho. Então, na hora. E aí, pai, está bem? E aí, pai? A menina do cremãozinho está um pouco triste, pai. Por quê? Porque foi se morreu lá? Não sei. O cremãozinho, acho que não deu atenção para ela. Não sei. Meu padreciso, eu estava vendo essas coisas. Lembra daquele santinho que eu falo direto? Ah, meu padreciso. Foi um fã. Mandou. Mandou como? Mandou. Mandou pelas meninas. Ele vinha lá. Meu padreciso. A menina é toda bandida ali, né? Sei lá, acho que saiu com ela. Mas é o seguinte, pai. Vamos chegar nela. Vamos chamar ela para treinar. Treina com ela agora. Dá um suplemento a ela também. É. E ontem o seu pré-treino? Bateu? Eu gostei. Vamos vir aqui desde ontem, macho. Vamos ver como é que ela está aí. Está batida, eu acho. Olha lá. Você está se sentindo bem. Ela vai sorrir já. Não, porra. Pelo amor de Deus, macho. Você está meio triste, assim. Estou. Está escantadiada. Tem que escanteio. Estou nada. Sério, você não está triste? O que eu vou de você ter, mozão? O que eu vou? Nada. Está tudo bem. Tem certeza? Tenho. Parece tudo. Tchau, isso não? Eu fiz a unha, rapaz. Olha a mão gelada. Pega uma cor, pô. Está meio queira, assim. Olha que isso. Mas para você se agitar, tem que comer, ó. Dá um treino agora. A questão é, pergunta para ela se ela já treinou. Treina de novo. Já treinou hoje? Você treinou o que hoje? Treinei perna, fiz pisciteira e... Na verdade, a gente treinou tudo. Vai fazer agachamento agora. Bora. Tomou um super bem no ano? Tomei, muito bom. Aí tomou um togutei. O que togutei? A tua mulher treinou hoje? Treinou comigo. Treinou, é? Já é mulher. Ah, pô. Caralho, pô. Tôgutei avançando mais do que eu já, pô. Já é mulher, pô. Valeu, Tôgutei. Não é não? Pô, nós estamos se conhecendo, pô, tá ligado? Estamos se conhecendo. Mas você está gostando dela? Eu gosto, tá gostando dela. Mas mulher é para essa juntada, né, Tôgutei? E as outras meninas? Ficou de olho aí, pai? Ficou. Caralho, pô. Vocês ficam assim que tem mostrado? Eu não posso subir na laje, pô. Se eu for lá para trás. Bota fé. Se eu for lá para trás. Já estava, ela sabe tudo, macho. Boa. Você dá um conselho a ela, mano. Não parece isso, não. Você é ciumenta, hein? Eu passo confiança para ela. Eu passo confiança. Só o cara é confiante que eu, pô. Eu vejo a minha confiança aqui. Você tem ciumento também? É. Eu sou ciumenta a onda, amor. Tu não é não? Sou nada, pô. Até a menina dançando. Vai dançar, não sei o quê. O short. Eu tenho cara de ciumento? Tenho nada, pô. Tenho. Agora, quando eu vou lá, ela vai atrás. E tu não? Eu fui apresentar a casa para a menina aqui. Parecia um barraco. Não deixou, não, pô. Pelo amor de Deus. A gente é ciumenta. Quem? Homem, pelo amor de Deus, macho. O que importa é a pessoa que eu sou. E a questão é, qual que é a diferença daqui para a mansão hype aí que você achou? Nós aqui é mais quieto, mais barulhento. A gente é mais animado para gravar. Eu prefiro aqui do que lá. Qual motivo? Porque tem mais regras e academia, essas coisas. O pessoal é mais... Tem mais gente, eu creio, assim, né? Mais agitado. Que é mais rígido, né? O pessoal é mais... Conversa mais. Eu prefiro aqui. Prefiu? Eu gostei. E agora que alguém já saiu daqui e você veio junto? Como é que tá se sentindo agora? Ele vai embora amanhã só, pô. Aí ele veio para cair de hoje? Pronto. Ah! Chegou com um sorrisão no cantarote da boca, né? Tá bom. Vai treinar mesmo? Mas não aconteceu nada entre a gente. Tá tudo bem, real. Vai treinar agora? Agora? Quer ir botar a roupa? Vai libertar mesmo. Treina, pai. Você é a médica. Ele tem uma médica ali que nos vai apresentar. Médica? É. Eita. Vamos ver. Espera aí que a gente já volta aqui. Viu? Tchau. 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 Tchau.